Olha a pegada do Vitor Sampaio, aê, que essa é sucesso nosso Olha aqui, sim, enchei meu saco mais um pouquinho, vou me danar pra lá Vai juntar com meus amigos, já tão debocegos e não param de ligar Cega um cavalo aí pra eu correr, que já tô chegando e tô meio insano Foi ela que procurou, eu não tô mais aguentando Oi amor, onde você tá? Eu tô na vaquejada, não tô te ouvindo, a cama tá truando, o gado tá caindo Pra chama nada escuta, eu não consigo te ouvir, mas já avisei que meu lugar era aqui Eu tô na vaquejada, não tô te ouvindo, a cama tá truando, o gado tá caindo Pra chama nada escuta, eu não consigo te ouvir, mas já avisei que meu lugar era aqui Olha aqui, sim, enchei meu saco mais um pouquinho, vou me danar pra lá Vai juntar com meus amigos, já tão debocegos e não param de ligar Cega um cavalo aí pra eu correr, que já tô chegando e tô meio insano Foi ela que procurou, eu não tô mais aguentando Oi amor, onde você tá? Eu tô na vaquejada, não tô te ouvindo, a cama tá truando, o gado tá caindo Pra chama nada escuta, eu não consigo te ouvir, mas já avisei que meu lugar era aqui Eu tô na vaquejada, não tô te ouvindo, a cama tá truando, o gado tá caindo Pra chama nada escuta, eu não consigo te ouvir, mas já avisei que meu lugar era aqui Eu tô na vaquejada, não tô te ouvindo, a cama tá truando, o gado tá caindo Pra chama nada escuta, eu não consigo te ouvir, mas já avisei que meu lugar era aqui Olha aqui, eu tô na vaquejada, não tô te ouvindo, a cama tá truando, o gado tá caindo Pra chama nada escuta, eu não consigo te ouvir, mas já avisei que meu lugar era aqui Porque aqui é assim, viu? Se enche o meu saco, eu vou me danar pra lá No momento, o número chamado encontra-se desligado ou fora da área de cobertura